O fenômeno Laninha deve começar nos próximos meses. Esse fenômeno traz impactos significativos para o agronegócio no sul do Brasil. Hoje nós vamos entender um pouco mais como Laninha deve impactar esse setor. Patrocínio Soluções Basf Trigo. Produtividade e rentabilidade para a sua lavoura. Eu converso sobre o fenômeno Laninha com a meteorologista Stael Cias, do Ametisul. Seja muito bem-vindo, obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer poder ter esse espaço aqui. É um prazer recebê-la. Stael, a nossa dúvida, vamos direto ao ponto, né? Quando vai começar o fenômeno Laninha? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta porque desde o começo do ano, desde o final do ano passado, como a gente começou a enxergar essa possibilidade de uma transição rápida de um evento de El Ninho para Laninha, tiveram várias datas aí de um indicativo de início desse fenômeno. O fenômeno, a gente tem que explicar, é importante, é um fenômeno acoplado. Então, começa com o resfriamento do Oceano Pacífico. Esse resfriamento tem que ser mantido por várias semanas, dois meses em média, para que a atmosfera comece a reagir. E aí tem os impactos conhecidos aqui no Rio Grande do Sul. Então, é um processo que demora em dois, três meses. Só que o El Ninho acabou em junho, ali por volta do dia 14 de junho, e até agora não tivemos ainda um resfriamento sustentado no Oceano Pacífico. Ele, de fato, passou rápido para uma fase de resfriamento, mas nas últimas semanas ele tem apresentado uma temperatura positiva, ou seja, está um pouquinho mais quente do que o normal, não em patamar de El Ninho, mas muito longe de um evento de Laninha. E aí o que aconteceu é que a Agência de Oceano NOA dos Estados Unidos, que monitora o Oceano Pacífico naquela região equatorial, bem ali no centro do oceano, eles tiveram uma revisão da sua projeção. Nessa projeção de Laninha ou de El Ninho, eles utilizam modelos matemáticos, estatísticos, são ao total 22 modelos, 22 projeções do comportamento da temperatura no Oceano Pacífico, e nessa revisão eles reduziram a probabilidade da instalação do Laninha no inverno e postergaram para a primavera. E quando a gente olha essa projeção, esse gráfico que mostra a probabilidade de El Ninho, de Laninha ou de neutralidade, a gente vê o período de maior potencial ali entre a primavera e o comecinho do verão, mas já da segunda metade do verão em diante, eles de fevereiro para março, já caindo muito essa possibilidade, o que nos dá uma ideia de um Laninha, além de tardio, que geralmente ele se instala no final, Laninha ou El Ninho, geralmente é no final do inverno, então além de se informar tardiamente, em princípio, se nada mudar, a gente vai atualizar mês a mês, tende a ser um evento curto, de curta duração. E claro, desde o começo do ano, a grande expectativa, a ansiedade, eu diria até, dos agricultores, é com relação à safra de verão, a principal safra aqui no Rio Grande do Sul, especialmente no sul do Brasil, quanto à falta de chuva, a gente vem de um período de excesso, de tragédias climáticas, então o excesso de chuva atrapalhou demais a lavoura, não só a lavoura, mas a economia de uma forma geral, especialmente no Rio Grande do Sul, e falar no Laninha trouxe uma preocupação, principalmente nessas últimas semanas, um medo muito grande. Mas é preciso dizer, e que bom que eu tenho esse espaço para falar direto com o produtor, que ainda não há uma sentença de seca, não há uma sentença de um verão sem chuva, de um verão de grandes prejuízos na agricultura, até porque com toda essa revisão dos dados, há um indicativo de um fenômeno que não será tão intenso e não tão longo, porque geralmente o segundo e terceiro ano de Laninha tem uma severidade maior na redução da chuva. Aí a gente está com os mananciais, com os açudes ainda cheios, então para a fase de plantio eu acredito que não haja grandes problemas. Ano passado houve um atraso em razão do excesso de chuva, acredito que nesse ano haverá uma situação mais confortável para o produtor rural, para o agricultor planejar suas safras de verão. Tomara que se confirme, mas antes da safra de verão nós estamos com a safra de inverno em andamento. E havia uma expectativa que com o começo do fenômeno Laninha, as chuvas durante o período da colheita, que são cruciais para determinar a qualidade do trigo e das demais culturas, elas poderiam ser reduzidas, teríamos menos chuvas durante esse período devido ao Laninha. Só que com essa demora já existe a preocupação de que talvez isso não ocorra. Então como é que está essa previsão para esse período de colheita das culturas de inverno? É, a gente tem que pensar que ali de agosto para setembro a gente tem um período até de uma severidade maior, quando o oceano está frio, mesmo que não tenha Laninha, de tempestades. Já é um período de transição e que a gente pode ter tempestades. E se começar um resfriamento sustentado, mesmo que ainda não tenha, receba, não seja decretado oficialmente o início do Laninha, ele começando no início da primavera e pode trazer algum frio tardio. Então alguma cultura de ciclo um pouquinho mais longo que entra ali por setembro, em final de setembro, começo de outubro, talvez tenha alguma geada pontual. Não vejo num cenário de nada muito amplo. Talvez essa seja uma variável que possa trazer alguma preocupação. A umidade, agora a gente teve esse começo de julho muito úmido, essa segunda metade do mês mais seca. E agosto vai ser realmente um período de maior alternância. não acredito que tenha excesso de chuva, mas pode ficar dentro da média e talvez até um pouco abaixo. O que preocupa realmente é a condição, o risco de tempestades, que pode trazer o granizo, que pode pontualmente trazer uma situação de vendaval e também até mesmo algum excesso de chuva, mas muito regionalizado. Nada mais generalizado, mais amplo, que pegue uma grande área ou que traga enchentes ou cheias em ruas importantes. Esse cenário a gente não enxerga quando a gente projeta aí essa transição do inverno para a primavera e que pega já a parte da colheita e depois a entre safra lá, já no preparo para a safra de verão, que ano passado foi uma grande dificuldade. Esse ano nos parece que não haverá esse desafio. E qual deve ser a intensidade desse fenômeno Laninha? Olha, é difícil, dentro de todas essas mudanças que a gente teve, de projeção, de instalação, acredita-se que vai ficar na intensidade fraca, acredita-se, pode ter uma mudança no meio do caminho, isso é uma possibilidade. E me preocupa também um outro cenário, que até que esse fenômeno se instale, se ele for realmente nessa intensidade de curta duração, a gente tem que olhar outras variáveis que também possam interferir. Por exemplo, o Atlântico, o Oceano Atlântico Tropical, que estava muito quente, ainda estava com temperatura bem acima da média, e que é o oceano que banha nossas praias aqui. Dependendo da temperatura do Oceano Atlântico, ele pode até neutralizar o impacto do Laninha. A condição também de, que trouxe muito frio agora para o começo do mês, que é o índice da Antártida, que se esse índice está negativo, é uma previsão de curto prazo, são fenômenos de diferente escala. Ele pode favorecer algum ciclone mais tardio, ciclone na época preferencial é o inverno, pode entrar ali pela primavera. Então tem outras variáveis que podem ter um peso maior de um Laninha de fraca intensidade ou de ciclo curto. Então olhar só para o Laninha e planejar a safra só olhando para o Laninha pode ser um risco. Tem que ter uma visão mais ampla de todas as variáveis diante de uma condição de se esse fenômeno de fato se confirmar numa tendência de ser de menor intensidade, de fraca intensidade, de ciclo curto diferente do último Laninha, que foram três anos praticamente de influência do fenômeno. Então está um pouco mais complexo a previsão esse ano, mas de uma forma geral a gente vê com mais otimismo em relação a tudo que a gente passou no ano passado, que também era o sinal contrário. Era um elninho intenso e que trouxe não só o elninho, mas todos os oceanos do planeta mais quentes com esse elninho significativo e intenso que trouxe todo aquele excesso de chuva. Então temos que olhar para essas outras variáveis também nesses próximos meses para quando a gente for realmente conseguir avaliar aquela chuva importante para a safra lá de fevereiro e março, para ver como é que ela vai acontecer, qual a qualidade dessa chuva e como vai impactar as culturas. A gente não consegue antecipar com tanto detalhe nesse momento ainda, porque realmente o cenário ainda não está bem definido de que forma vai acontecer. Então de uma maneira geral, para resumir um pouco a questão, como deve ser o clima nos próximos meses aqui no sul do país? Olha, eu acredito que uma tendência de chuva perto da média histórica, do que a gente tem conhecimento, diz dados de média de 30 anos para agosto e setembro. Preocupa a possibilidade de um aumento na frequência de temporais mais localizados, e aí entra no pacote vendavais e graniz, que preocupa não só a lavoura, mas também a cidade. E com relação à temperatura, alguma condição de um fio tardio que possa trazer algum risco de geada, dependendo em que momento teremos de fato a evolução desse resfriamento no Oceano Pacífico, que vai dar origem à Olaninha, muito provavelmente na primavera. E estatisticamente, primavera com El Ninho tem um risco maior de ocorrência de graniz. Então teremos que estar atentos a isso. Se a chuva não traz prejuízo, o excesso ou a falta, tem que ficar atento ao risco de graniz. E para a safra de verão, a gente vai ter que fazer essa conta complexa entre Laninha e outros fenômenos que poderão interferir no comportamento do regime de chuva, principalmente aqui no sul do Brasil, de uma forma geral, não só Rio Grande do Sul. Mas no cenário que a gente enxerga agora, repito, eu olho com otimismo aí, não acredito que a gente vai ter uma seca, não há nenhum indicativo nesse momento que indique isso. É claro que mensalmente a gente revisa esses dados. Então as informações que nós temos nesse momento é que nós devemos ter um verão, sim, dentro de uma irregularidade normal de chuva. A gente tem a chuva mais falhada aqui no Rio. Desde o Paraná, no Paraná até o norte chove um pouco mais no verão. Esse último que foi a exceção. Mas a Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especialmente a Argentina e Uruguai, têm um verão de chuva mais irregular. Então deve ficar dentro desse padrão, dentro do que a gente enxerga hoje. Mas ainda assim, eu vejo com otimismo, diante dos últimos anos que foram muito complicados, seja por falta de chuva por seca ou mesmo pelo excesso dela. Muito obrigada, Estael Cias, meteorologista do METSUL. Nós vamos seguir acompanhando o clima e contamos com as suas informações para isso. Com toda certeza. Todo mês a gente faz uma revisão, uma atualização desses dados. É só chamar que a gente vem. Muito obrigada. Também ficamos à disposição. Obrigada a todos que nos acompanharam. Confira mais notícias sobre o Laninha e sobre o agronegócio no portal destaquerural.com.br Patrocínio Soluções Basf Trigo. Produtividade e rentabilidade para a sua lavoura. Produtividade e reabsor Block